E aí galera, vamos abrir o boteco hoje, tá aberto o boteco Cheio de cabo aqui pra todo lado, esperar vocês irem chegando aí E aí a gente já começa o papo, começa aí o sorteio, responder perguntas Salve, salve E aí turma, hoje vai ser, a live vai ser um pouco mais curta É, porque eu vou ter que trabalhar aí depois Vai vir um brother pra cá pra gente gravar Mas, né, tamo aqui, hoje eu já fui lá, jantei antes Pra não ter perigo, deixa eu chamar a galera do Insta aqui também Vou dar o celular aqui Toca aquele solo que você tocou no Mineirão Mano, é que lá na verdade foi num estádio lá em Salvador Não foi nem em Minas não A levada da gatinha assanhada, a galera gostou, né Aí galera do Insta, beleza? Mais uma live aí, cara, fazendo live desde domingo, hein Putz, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, cinco lives aí Hoje eu tô até com a cabeça um pouco doendo já Porque o dia inteiro aqui fazendo música, aqui arranjando umas músicas E aí, só de boas, galera do Insta aí Corre lá pro YouTube E daqui a pouco vai ter o sorteio lá, beleza? Então galera, eu quero começar essa live aqui já agradecendo aí Todos os palcos Esgotaram aí as vagas, até passando um pouquinho do limite Da quantidade de vagas que a gente costuma ter Pra atender todo mundo E hoje ainda teve gente me perguntando se tinha vaga Eu falei que ia encerrar ontem, né Então hoje já não tem como mais A galera pensa que às vezes a gente fala isso Só pra, tipo, ah, né Não, vai ter, o cara tá falando isso só pra, sei lá, tipo, marketing Não Encerrou as inscrições ontem Foi excelente aí, a turma é mega especial A galera já tá estudando desde segunda-feira aí E tamo junto Rian Augusto, sim, vai ter mais atualizações, sim, mano Muita coisa ainda pra Pro curso aí ainda, vai ser bem legal Essa corda é um monte de mais Muita coisa ainda, vai ter mais Valeu aí Parabéns pelo 100k Valeu, Ítalo Valeu, valeu, galera E aí, turma, o que vocês querem falar? Querem falar sobre o que hoje? Manda pergunta aí à galera do YouTube Ó, Marceline Hould E aí, meu querido, como é que tá as coisas por aí? Já tô com igreja? Já sim, mano Tô aqui há alguns anos, eu acho, sei lá quantos anos Uns 3, 4 anos na igreja Vídeo da música, certos detalhes Mas eu posso fazer sim Uma dica de cronograma de estudos A galera tá perguntando aí Mano, hoje em dia não tem mais cronograma, assim, de estudos Eu tenho os assuntos que eu vou estudar, né, organizados E eu estudo o máximo que eu consiga aqueles assuntos Antes de passar pra um próximo, assim, entendeu? Rapaz, com violão Aqui também Valeu, tamo junto aí, Léo Pereira Valeu, Tani Vanzago Tamo junto, mano Raul Seixas Vamos tocar Raul Seixas também Fazer uns vídeos aqui um dia O que é modo grego? Cara, modo grego, né, são sonoridades Eu nem costumo falar que são escalas, né E é uma forma de você pegar a escala maior E organizar ela, começando de outras tônicas, tá? E você tem sonoridades diferentes, tá? Então é basicamente isso É a escala maior, só que começando por outras tônicas E isso vai gerar sonoridades diferentes em cima dos acordes Beleza? Então é basicamente isso Deixa eu já abrir aqui o site do sorteio Vou deixar armado aqui Quando a gente for fazer já tá tudo simples Tudo mais fácil APT Sorteios Isso aí Vamos lá, mais perguntas aí Como foi a preparação pro DVD das coleguinhas? Cara, esse negócio foi uma loucura, né? Tipo assim Era tipo dia 2 Aí mandaram mensagem pra gente Falando, ó, dia 10 vai rolar um DVD E aí ninguém, tipo, não tinha música pronta ainda, né? O pessoal foi arranjar as músicas lá E mandaram algumas pra gente fazer Assim, nós mesmos criarmos os arranjos, né? E foi meio loucura, assim, véi Foi tipo em 10 dias Foram 9 músicas, né? Tudo Tipo, produção Algumas o pessoal compôs lá Um dia na semana Então foi muito corrido, véi Tá, Nivan? Compensa ainda comprar violão nos Estados Unidos? Cara, com esse dólar aí, né? Tá meio tenso, né, mano? Compensa sim Se você tiver alguém que tá vindo de lá E traga pra você Ou você for lá passear e for comprar Ainda compensa sim Se for comparar aqui com o Brasil Porque como o dólar sobe Sobe os preços aqui também, né? Então, ainda assim é mais vantajoso comprar lá Agora o que pode pegar é o lance do frete, né, véi? Se for taxado, né? Se você comprar e enviarem pra você de lá Tipo, FedEx lá Sei lá como é que é A Amazon E o pessoal taxado na alfândega Aí Ficam praticamente elas por elas Salve aí pro Alesson Tamo junto, mano Toca aquele solo que você tocou Mano, aquele lá foi improviso Ó o xará aí E foi na guitarra, né, também Então tá As coisas da guitarra tão desligadas aqui Grava um Avenged Sevenfold Vi Que você postou no Insta um solo deles É, mano, eu tive banda aí, ó O Diego Aparecido tá falando Eu tive uma banda cover de Avenged Né, na época Molecão A gente gostava muito A gente tinha uma bandinha que tocava Era legal até Aí eu tava conversando com os brothers Sobre isso E deu saudade Eu fiz um vídeozinho lá Lembrando Aquela É Afterlife, né É, vamos ver O que mais Salve aí pro Nicolas Anunciato Salve aí, mano Fala, mano Galera do Insta aí, ó Tô no YouTube Online Vai rolar o sorteio hoje Tá Do kit da Solês Com quatro jogos de corda É Um limpador de instrumento E uma camiseta Então se você não tá participando É só você ir lá no YouTube E fazer um comentário No meu vídeo Tocando aquela música Aquele 1% Do Marcos e Bellucci Lá com o Safadão Até postei no Instagram também Pode comentar quantas vezes você quiser Beleza? Só quem comentou E estiver online Se estiver participando da live No YouTube Vai tá apto a ganhar Beleza? Se a pessoa for sorteada Mas ela não estiver aqui online Aí eu vou sortear novamente Então Quem não estiver participando Corre lá Beleza? Ó Kennedy Freitas Qual exercício você usou Pra ganhar velocidade nos dedos Além da goma elástica Que você ensinou Em um dos seus vídeos Então, mano Não tem exercício específico Assim Pra velocidade, né? Desenvolver velocidade É Leva tempo E é tocando lento, mano Tipo assim Se você ficar treinando Um, dois, três, quatro Assim Vai resolver? Vai Mas não é o melhor exercício O lance é você É você focar também Em repertório, mano Por exemplo Pega uma música Que você acha difícil Que você acha que o solo é rápido E fica batendo em cima Daquele solo ali, entendeu? Começa lento Entende Como que o solo é feito Primeiro, né? Se tiver alguma Sei lá Alguma tablatura Uma partitura desse solo E aí começa a estudar O solo lento, cara É assim que ganha velocidade Não tem, tipo assim Um exercício que eu vou te falar aqui Que você vai fazer Que aí você vai conseguir Tocar qualquer solo rápido Não tem isso, mano Vamos ver aqui O chat tá descendo Descendo Dá umas bugadas No chat aqui O que acha da Eagle? Ah, legal, mano Tipo, eu não tenho Não tem nenhum instrumento Não, mas eu já vi Algumas guitarras Assim A galera tirando Um somzão Quais violões e guitarras Você tem? O Hey Games Cara, eu mostrei Nas outras lives aqui Mostrei todos Os violões que estão aqui Falei um pouquinho deles E tá rolando a batalha dos violões Os vídeos que eu tô fazendo Comparando dois violões Sempre E amanhã tem vídeo novo Da batalha dos violões Então vocês fiquem de olho aí Não sei ainda a hora que eu vou postar Eu vou gravar ainda Amanhã na parte da manhã Ou da tarde eu gravo E à noite eu posto aí Beleza? Vamos ver aqui Ontem você falou Que toca pagode Manda um som Vou mandar, mano Vou mandar alguma coisa É bom no nylon, né? No nylon que é top Quero gravar uma música Do Ferruge também Pra postar aí no canal Eu sou fã Zasco do Ferruge Eu sou guitarrista E às vezes eu tento E com coerência Quebro algumas regras Por natureza na guitarra Em questões de escalas E improviso E vejo isso Como uma particularidade É errado Alisson Serrão Não, mano Na verdade a gente estuda Em cima de conceitos De escalas Intervalos Que pode O que não pode Ser usado E quanto mais você vai estudando Mais você vai vendo Que O estudo te traz liberdade Você vai vendo Que depois você pode Usar qualquer uma Das doze notas Que você tem disponível No violão Em cima de qualquer acorde Isso vai depender Do som que você Você quer Às vezes Sei lá Tocando um dó Mas vai depender Do estilo também Às vezes Estava na igreja Tocando uma musiquinha Mas você quer meter Um improviso Sofisticado Cheio de Outside Side De coisa assim Não vai funcionar Então Falando do lance Mais música instrumental Você vê que Qualquer nota Funciona em cima De qualquer acorde Então vai do bom gosto Do músico E do conhecimento Que ele tem Para aplicar isso aí Na verdade é essa Eu uso as cordas Eu uso as cordas Zero dez Você que usa Zero doze Ela pode fazer As batidas Com mais força Que ela não estoura Não mano Não tem nada a ver A zero doze Ela é mais Ela é mais forte Até né Ela aguenta mais Porrada Se for pensar assim Mas o violão Tem que estar Reguladinho O que importa É o violão Estar regulado Ficou muito bom Seu improviso Valeu A galera gostou Daquele Daquele solo lá Sempre comento Que da hora Ah O Avenged Bad Country É massa Caramba Eu gosto muito Da Almost Easy Nightmare Afterlife This is the day Manda um salve aí Pro Douglas Piera Tamo junto mano Welton Machado Já usou Zero treze Já mano Já usei Um tempão Cara Fica né Lógico Fica um pouco Mais pesado Mas Tando reguladinho Fica bem tranquilo É legal Caramba Principalmente Pra gravar Só que eu tive Tem de nit Então eu tive que Dar uma Segurada aí Na época E eu abaixei Pra zero doze E fiquei Eu tratei Da tendinite E aí Continuei Com a zero doze Como foi arranjar As músicas Na verdade Ana Ana Venâncio Esse DVD Agora Quem arranjou Foram dois produtores E um dos produtores Ele entregou As guias Bem assim Só com a harmonia E algumas coisas De percussão De loop De batera E deixou a gente Dar a harmonia livre Pra criar Faz aí mano Então É normal A gente já sabe O gosto Delas Então a gente vai Mais ou menos Muda uma coisa ou outra Se vocês gostarem Fica Se não gostar Tira Faz de novo É bem tranquilão Igor Na bachata Você acha melhor Paleta ou dedeira Cara Pra tocar Em cima lá Do que os gringos Tocam Tem que ser com a dedeira Até a questão do som É diferente Saca Porque você vai tocar Com todos os ataques Pra baixo E querendo ou não Isso dá uma sonoridade diferente A pressão na corda É maior O Janael Perguntando lá no Instagram Eu uso 012 Posso usar 011 Sem regular Cara Não velho Tem que mexer no tensor Qualquer mudança de tensão de corda Você tem que ajustar o tensor Pra receber essa nova tensão Seja ela mais forte ou mais fraca Quanto foi seu violão Cara Eu não lembro Na época Não sei se foi 4,5 5 mil Na época Esse violão não era caro Hoje ele tá Sei lá Ah 11 10 12 Eu acho que eu vi alguém falando Que falava 12 Qual artista você sonha Em dividir o palco Ah mano Tipo assim É sonhar demais Mas tipo um Bruno Mars Assim velho Ia ser foda Olha o Breno aí E aí meu filho Tá estudando? Wolf Legend Para de videogame E vai estudar Vai estudar técnica O Breno é meu aluno Fazem um improviso Vamos fazer Vou fazer assim Só começa no último No último vídeo Pro sorteio Isso Só comentar no último vídeo O vídeo que eu postei ontem Distante do mundo Distante do seu mundo Ferrugem Boa Você é boa mesmo Você toca só em show Ou toca em CD também Toca em CD também É engraçado essa Curto muito você Sou batera Mas sigo também Você e o Marcelo Franco E são massa Valeu mano Rafael O Damásio Qual calibre de corda Você prefere Tanto no violão Na guitarra Cara eu uso 012 Nos violões de aço E 010 Nas guitarras O Maicon está perguntando Se eu dou aula Eu tenho dois materiais Online E estou preparando o terceiro Que é um material de guitarra Mas eu não Eu não dou aula de Assim Tipo presencial Nem por Skype Só toca sertanejo Não Já recebeu Provações dos artistas Sempre a galera pergunta isso Já Mas eu não posso falar Que é pai E aí Graham Beleza mano Já passou algum apuro Ou avacalhou Enchou Ou algo do tipo Não cara Apuro assim Não Já passamos assim De dar aquela Aquela dor de barriga Maluca Em cima do palco Assim Aí meu amigo Aí é onde o filho chora E a mãe não vê Pensa na situação Ó o doutor Demóstines Tamo junto doutor Precisando ir Comer essa pizza aí Tomar um Um banhozinho de mar Gesielzinho Cara Esse cara entra na live Todo dia Fala pra eu mandar Um abraço Porque Pro Gesielzinho A grande promessa Do violão sertanejo É isso aí então Mano Um abraço aí Pra você Você acha muita diferença Da 011 Pra 12 Sim mano Aqui no Nas primas A 11 Ela Ela fica Sei lá Você toca aqui Ela fica muito Tec 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 Um agudinho Assim Estranho A 12 Dependendo do jeito Ela ainda fica também Então Eu uso 12 Por conta das primas Eu não gosto das primas Da 11 Assim A 011 As 13 primeiras Aqui né E tem aqueles Aqueles encorneamentos Híbridos né De 013 Nas primas 012 Nas bordões E eu acho que tem Ele também Com 011 Nos bordões E 012 Nas primas Esse é muito bom também Só que às vezes Não tem né Então Eu preferi deixar 12 direto Valeu Parabéns pelo conteúdo Valeu mano Você não sabe O que é amor Ah é Essa é legal Deixa eu ver É assim Nossa eu toquei isso Há 70 anos Atrás O primeiro violão Foi um Foi um cachimazão Mano Preto Botei um captador De 25 reais Nele Chamava cristal Na época né Vamos colocar um cristal No violão Cara Era muito ruim Esse som Era horrível Não tem saudades dele Se bem que eu tentei Achar esse violão Meu pra comprar E o cara Que eu vendi Pra ele na época Não tem mais Não sabe com quem Foi parar Mas Eu to Virando a cabeça Aqui porque Eu to olhando A galera do Insta Aqui também Sou músico Há 15 anos Primeira voz De uma dupla E faço violão Na dupla Me sinto estagnado Do violão Vejo todo mundo Dizendo Estudem Por onde começar Cara Começa pelo meu material Que pena Que você tá Me falando isso Só hoje Porque encerraram As matrículas Do meu material Que é um curso Voltado Pro sertanejo Pro cara que quer Ser um violonista De sertanejo Tudo que eu Acho necessário Pro cara Se tornar Um bom Violonista Tá lá Então mano Infelizmente Só na próxima Turma Qual o violão Melhor violão E mais barato Da série P Da Takamini A entrada Da série P É o P1 P1 DC Dá umas dicas De violão estéreo Fica melhor Ou não rola Cara Então Pra gravar A gente sempre Dobra os violões Você grava Uma levada Joga pra um lado Depois Grava outra levada E joga pro outro lado As vezes Pode ser até A mesma levada Mas em região Diferente Só pra causar Realmente o efeito estéreo Ao vivo Eu não Não costumo usar Ao vivo Eu uso mono Mesmo ali Geralmente Dois violonistas Então O técnico de PA Já faz isso Coloca um violão Do lado E o violão Do outro Quando você vai trocar Uma ideia Com Maurício Alabama Ah Pô Só esperar Dar certo aí De rolar De me chamar O cara é fera Tá doido Já comentei o vídeo Só participa do sorteio Quem estiver no YouTube Isso A hora que eu for fazer O sorteio aqui Galera Só vai O ganhador Só vai Receber o prêmio Se tiver online Aqui Beleza Aqui no YouTube Tô fazendo aqui no Insta Porque geralmente Antes de fazer O sorteio lá no YouTube Eu encerro aqui A live do Instagram Como tá sendo acompanhado Os vídeos do festival De Bachata Ah legal Mano Ainda não Não foram passados Pra gente os vídeos Depois que encerrarem O período Encerrar O período Das inscrições O pessoal lá Da Yamaha Eles vão Acho que eles vão baixar Todos os vídeos E vai mandar pra gente Pra gente escolher Aí tem os quesitos lá Os requisitos A gente vai dar as notas Em cada Em cada Como é que chama? Em cada Atributo lá Cada Atributo da avaliação Vou lá no Rogério Semana que vem Dar um grau no meu P3 Os traços são originais Já tá meio surrados Que você me fala Dos traços de inox Ô mano Que massa O Rogério é o cara Pra troca de traço Eu achei ele um dos Melhores aí Cara Eu acho bom pra caramba Mano Isso aqui é bom Você não vai ter dor de cabeça O bagulho dura Dura um tempão Eu sempre uso corda pesada No máximo Tem algum Passadinho assim Bem de leve Mas já tem muitos anos Que eu uso esses traços aqui E é traço pra vida inteira E a questão do som A galera fala Que puxa um pouquinho Dos agudos Mas assim É muito pouquinho É um negócio Que não chega a incomodar Sabe Eu acho bem legal Pode ir que Que rola Igor Frari Grande Engraçado seu nome Frari Da onde você é Digita aí depois Quanto dura um encordomamento Pra você Mano Depende Às vezes Quando eu tô gravando Muito assim Fala assim Agora em casa Eu troco direto Tipo Três em três semanas De mês em mês Na estrada Também Todo mês eu troco Você vai criar Módulo de forró No curso de guitarra Ou vai ficar só no sertanejo Só no sertanejo Não vai ter forró Não Olha o Dolph Aí Tamo junto Mano O Dolph Tá sempre aí Na live Vamos ver Eu perdi as perguntas Aqui Esses dias Fiquei empenhado Deixa eu achar aqui Ah achei E aí Dolph Achei aqui O comentário Parou no Dolph Já quebrou corda No meio do show Já mano É um desespero Toda vez Então e quando o Rody Não tá perto Mano Quebrou a corda Aí o cara tem que sair Doido pra trocar a corda Bem que os meninos trocam rapidão Os caras é fera Leonardo Tabosa Valeu mano Você equaliza o som De seu fone no palco? Sim A gente passa som Geralmente pra isso Qual foi seu primeiro show Com artista? Cara Foi Show grande Você fala Foi aqui na minha cidade Com uma banda de pagode Aqui Grupo Tocamos na exposição Aqui da cidade Na época Foi bem legal Se o clique para No meio da música Você se perde Ou consegue continuar? Mano Se o clique para A gente Tira o fone E o batera Segura a onda A gente vai junto Com o batera Ali Agora se só O meu clique parar Aí eu tiro o fone E continuo tocando Porque o batera Tá tocando em cima Que é a referência Maior Ritmicamente falando E eu toco do lado Do batera Do meu cunhado Então é bem tranquilo Assim Estou trabalhando Muito pra aprender Música Valeu Gustavo Gustavo Lima Boteco É o Vitor Borges É nóis Mano Cara Eu tenho a impressão Que eu te conheço Vitor Borges Não me é estranho Esse nome Esses dias Fiquei Ah tá Isso que eu já li Que marca de corda Você usa no violão Uso É a Solês Mano É as cordas Que nós vamos Sortear hoje Vão ser dois jogos De corda de guitarra Dois jogos De corda de violão É Uma correia Um limpador De corda Ou de instrumento Não sei ainda Qual que vai ser Que vai vir E um boné Desse aqui Da 91 Que o Paulo Também vai Vai ceder Pra gente É Então vai ser Bem legal A faculdade De produção Audiovisual Pode agregar Alguma coisa Com música Cara Não sei De falar Não coloquei 012 Com medo De empenar O campo Então Tem que regular Não sei qual Violão Que você tem Tem que levar No luthier Olha o Rangel E aí Mano Como é que você está Rangel Costa Grande guitar Você tem Alguma dica Para fazer Solos Com Doblado Doblado Acho que eu quis dizer Cara Mas qual seria A dica Que você queria Para você Criar um solo Assim Ou para você Tirar um solo Assim O que você acha Velocidade Algo essencial Na guitarra O que você acha Do John Frustiante Cara Eu acho que Não é essencial Não mano É estilo É Tipo É estilo Cara É gosto Tem gente Que gosta Para caramba De tocar rápido Gosta de ouvir Música rápida Virtuosa E tem gente Que gosta De ouvir Coisa lentinha Pouca nota Eu sou Fãzaço Do Frustiante Eu acho Que tipo assim A criatividade Que ele tem De criar Riffs Emblemáticos Que isso aqui Vai durar A vida inteira Velho Simplesinho É tipo a outra Tipo a outra lá Como que é Cara Isso é louco Mano Sou fanzaço dele E tem Tipo o Frustiante Fez sucesso Fez a carreira dele Em cima De riffs Marcantes Melodias Bonitas Assim como Tipo o BB King Não tem nada De virtuoso É pouca nota Feeling Para caramba Um milhão De caras Que tocam Sem velocidade E que emociona Então É gosto Cara É igual Tipo Você gosta De arroz Ou de feijão Né São coisas Iguais E diferentes São comidas Tem sabores Diferentes Tem gente que gosta Dos dois Tem gente que Não gosta de um De outro Normal John Mare Também cria Riffs Massas É O John Mare Já é mais Ele é mais técnico Né mano Ele é foda Ele cria uns negócios Tipo Mais lento Assim Coisas não tão rápidas Mas de bom gosto E de técnica Pra caramba Também Né Violão Barato Que você indica É o Crafter O Denivaldo Tá falando É Não é tão barato Assim né O D7 Tá Três pau e meio Né mano Novo Qual Você Essa aqui Eu já falei O que você acha Do Fábio Lima Tá doido Simplesmente Um dos maiores Do Brasil Aí né Fábio é um Violonista Premiado Mano Internacionalmente O cara Tá doido Elia Silva Valeu mano Mano Amo seu curso Pô Obrigado Cara Suas referências São gospel Cara Eu tenho referência De tudo De tudo Que você pensar Eu gosto Ó pra você ter ideia Hoje eu tava Antes de começar a live E depois da live Eu tô trabalhando Com um lance de música Eletrônica Então Eu já passei o dia arranjando Até postei No youtube Eu Um dj E o Ricardo Um amigo meu Saxofonista Que gravou o último dvd Da Simone Simaria A gente vai fazer um projetinho De música eletrônica Então tipo assim Se você pensar Eu gosto No gospel Eu gosto muito De De tudo Gosto pra caramba Do oficina g3 Do Tazio Soberto Do Elis Soares Do Trazendo a Arca Do Raiz Coral Bicho eu gosto Pra caramba mesmo Acho bom pra caramba O que você acha Do GD11 Cara Eu não curto Vou ser bem sincero Não é um violão ruim A galera acha Eu fiz as batalhas Dos violões Mostrei O GD11 Eu acho que é um violão Tipo assim Que pelo que ele entrega Eu acho o valor Um pouco puxado Sabe Então é isso Johnny Hoje eu ganho Esse trem Aí ó Você é de Minas Né No curso Vai ter um módulo De guitarra? Não Vai ter um curso Separado de guitarra Qual o vídeo Comentar? O vídeo Do cover Do Marques Bellucci O último Que eu postei Ontem A galera Tá indo lá Pro Galera Tá indo lá Pro Pro Youtube Né Galera do Insta Que o Roger Te inspirou Sim Mano Também O Roger É grande Influência Gente Tem um cara Me ligando Vai travar A live Do Do Instagram Acho que voltou É Vamos ver Ó o Sasuke Só falta o Sasuke Ganhar de novo Para Windows Qual o melhor E mais didático Software Para fazer Gravação em casa Mano Eu sempre falo Do Reaper Que é um software Gratuito Poderosíssimo Muita gente usa É um software Profissional É muito leve Roda bem Em qualquer máquina Então eu sempre Indico O Reaper Qual dica Para quando tocar E não me atrapalhar Cantando Cara Essa é uma boa Você tem que desenvolver Bem seu ritmo Né Porque isso é Coordenação Também E procurar Lembrar sempre Da sílaba Onde você vai Trocar de acorde Né Isso vai ajudar Também Vixi A galera Tá fludando O chat Caraca Eu não sei nem Onde tá Olha o Dema Ei Dema Você tá me devendo Uns loops de batera Não esqueci não Vou te cobrar Ao vivo Para você Para você ficar Veaca Comigo Abraço O Dema É a guitarra Que tocava Com o querido Gabriel Diniz Saudoso Né Agora tá lá Com o Luca Bess Tamo junto Mano Soler 012 Eu uso A 012 Isso O vídeo é da música 1% Qual o prêmio De hoje O prêmio De hoje São 4 Jogos De corda É Um boné Desse aqui Da 91 Um limpador De instrumento Ou de corda Que eu não sei Beleza Ó o Igor Sou da segunda turma Lindóia do Sul Santa Catarina Valeu mano Salve pra Cuiabá Aí ó Ayrton Gustavo Dias Você testou A G11 Da Zoom Não mano Não testei ainda Tô Tô muito feliz Aprendi uma batida Percussiva Que eu não sabia Pô legal Mano Ensina os repiques Que você faz No violão Nossa Valeu demais Pela dica Dos trastes Vou pôr de inox Obrigado Tamo junto Mano Eu vi a resposta Aí o Dô falando Eu vi a resposta De quebrar corda Fala do que você Leva pros shows Leva mais de um violão Ou guitarra Mano Não levo mais Pela questão da logística A gente pega muito avião Então mudaram as regras De carga Nas companhias aéreas Nos últimos tempos Ficou cada vez mais caro Então tentando levar Não sou eu que pago Mas os produtores lá Da dupla Pediu pra gente tentar Reduzir Então eu sempre levo Só um violão Na guitarra E aí quando quebra a corda Tem que trocar ali No meio do show Curso de guitarra Como vai funcionar? Quem tem o Da Garage aos Palcos Vai receber Tem uma turma Acho que foi a penúltima turma Do Da Garage aos Palcos Que ganhou De bônus O curso de guitarra Então essa turma Vai receber Beleza? Tô aqui em Goiânia Acompanhando Pedro Rodrigues É nóis mano Tamo junto aí Qual o seu solo Preferido dos Oficina? Perguntou lá no Instagram Cara É o Tchescoli Não Tchescoli não O Alição Eu acho um dos mais bonitos E o Tchescoli Assim Mas não tem como falar só um Espelhos Mágicos Também Eu gosto por caramba Vários Preciso entrar na próxima turma Do seu curso Top Valeu Rodrigo Como que funciona Para gravar uma música Inédita do compositor Tem que comprar a música Ou não? Como funciona? Preciso de uma música Para gravar Então mano Os compositores Trabalham com liberação Né? E exclusividade A liberação Você paga um valor mais baixo Dependendo do nível Do compositor Se for um compositor Mais top É um pouco mais caro Não sei te dizer A faixa que eles estão cobrando Então a liberação Você paga Ele libera a música Para você gravar Aí vamos supor Que você gravou a música Aí vem um artista maior Ouviu a música E gostou E aí você não tem A exclusividade da música Ainda, né? Você só tem a liberação Aí se esse artista grande For lá no compositor E comprar a exclusividade Aí só ele que pode Trabalhar a música E você não pode Trabalhar a música mais Então é assim que funciona Né? Aí se você comprar A exclusividade Aí você vai Essa exclusividade É por um tempo Tem gente que fecha Por um ano Dois Três anos Então depende, né? Aí vamos supor Que você fecha lá Por dois anos A exclusividade da música Ninguém pode gravar Essa música aí Nesse período de dois anos, né? Porque você tem um contrato De exclusividade Com o compositor da música Então é mais ou menos Assim que funciona Isso Usa solês também na guitarra Como participo do sorteio? Só comentar, galera No último vídeo que eu postei O vídeo do cover Da música do Marcos Bellucci Pode comentar Quantas vezes quiser Falar do que quiser Beleza? Que tipo de guitarra Você recomenda Para iniciantes? Recomenda Strato Caster Eu acho uma guitarra Muito versátil Toca um pedacinho Da música do Fernando Sorocaba Inferno é o Paraíso Mano, eu não sei Essa música, cara Que calibre de paleta Você usa? Mano, eu uso várias, velho Vários calibres Porque cada um Me traz um som diferente Então aqui em cima Aqui não vai dar Para vocês verem Mas tem Tipo Ó Porrada aqui De dedeiras O celular caiu Aqui do Insta Ah, vou fechar a live Lá do Insta Galera, do Insta Valeu aí Como Fiz igual ontem, né? Daqui a pouco A gente vai sortear Lá o O kit de hoje Então Corre lá para o YouTube Só vai receber o prêmio Quem tiver lá Na live do YouTube Beleza? Valeu Descartar Mídia Aí, agora Fica mais tranquilo Cara, tem um monte De paleta Como eu estava falando Deixa eu pegar aqui Algumas Diferentes Além das dedeiras Então tem paletas De vários Calibres, né? Olha aqui Vou tentar mostrar Aqui para vocês Ó Então aqui tem Essa aqui é a mais legal De todas Tem o Bart Simpson Nela Então é isso, mano Tem mais um saco Aqui que eu Que eu ganhei Ontem de paleta As novas da Tortex Tem mais um monte Aqui Tem mais aquelas lá Que eu mostrei Então vai depender Do que eu vou Vou gravar, né? Ao vivo, mano Geralmente eu uso Essas paletas Maiores Para tocar coisas mais Swingadas Vamos dizer Assim E essa Tipo Jazz 3 Da Dunlop Para tocar coisas mais Rápidas Você já estudou Em escola Música Em escola Pública? Não, mano Na minha época Não tinha Qual foi seu primeiro Violão? Kashima Qual o melhor jeito De estudar escala? Toco há sete anos E nunca evoluí Nessa área Cara, tem várias formas Primeiro você pode Pegar por região Você divide o braço Em região Estuda por regiões Estuda, sei lá Escala de dó Nessa região Primeira Depois você vem Depois você vem Para outra região Escala de dó Para outra região Para outra região Até você Cobrir todo o braço Do instrumento E depois Outra coisa também Você pode conectar Essas escalas Por exemplo Você vem colocando Dó Aqui Na escala de dó Vou conectar Essa escala Nessa região Com a próxima região Música Vou conectar Para mais uma região Música Mais uma Música Então é assim Você pode dividir Também por cordas Ah, vou estudar A escala de dó Só na mizinha E na C Música Só a escala de dó Música Então você pode Dividir por região Por corda Conectando os desenhos E aí depois Que você pega Uma escala toda Dando o braço Do instrumento Você parte Para a próxima Usando o ciclo Das quintas Conta um pouco Sobre os equipamentos Que você leva Para o show Boa Bem básico Cara Eu uso duas pedaleiras Uma pedaleira Para a guitarra E uma pedaleira Para o violão É o Camper Stage Para a guitarra E o Yamaha G-Stomp Para o violão Uso uma Fender Standard E o Takamine F508 Então é basicamente Isso Tem previsão De quando vai abrir Vagas do curso? Mano Acho que só Ano que vem Agora Talvez a gente Está pensando Em fazer uma turma Especial No final de dezembro Mas não é certeza Como eu já falei Para vocês Eu não Não deixo O curso aberto Sempre E trabalho Assim Com um número X de vagas Por conta do suporte Tipo Se eu abrir demais Como que eu vou ficar Respondendo a galera O tempo inteiro Porque eu gosto De trocar essa ideia Com o aluno De falar O cara perguntar Eu responder Mando algum vídeo Explicando A coisa que ele tem dúvida É quase que uma aula mesmo Uma mentoria Assim uma aula Quase que presencial Vamos dizer assim Então Tem como gravar Vídeo com base E o solo Eu não Cara Eu não entendi Essa pergunta Você grava viola? Não mano Não Viola eu não toco O senhor Gui Está flodando o chat E eu não estou entendendo A pergunta Cara Não precisa flodar galera Só manda aí uma vez Vou tentar passando Lendo todos aqui Beleza? Fraseado do final Da música Amoreco Cara Eu nem lembro Se eu falar para vocês Que eu não Se fosse ter um show Da Simone Simaria Amanhã Eu estava lascado Tem que tirar as músicas Tudo de novo Porque tem oito meses Que eu não toco As músicas Que programa você usa No PC Para editar vídeos O Adobe Premiere Vou espirrar Sai coronavírus Ave Maria O que você acha O que você acha do Wagner Nascimento? Pô Puta músico Ele fez um vídeo Ele fez um vídeo react De mim Sobre o meu trabalho Achei da hora Massa Caramba Puto é músico Puto é guitarrista Já tentou pegar nenhum Do Joe Mayer Tipo assim Põe a música E sai tocando em cima Nunca parei Ah vou tirar toda a música Porque ela é bem legal Nossa Fica tracejando pra caralho Achei que já tinha dado o Dó Estou ouvindo pra você já Estejando Aí quando volta do Mi Tipo acho que o Joe Mayer Deve usar Sei lá Tipo 0.13 No bordão Só na mizona Ou 0.14 Pra não ficar Né Frouxona demais Pra ficar mais firme Qual violão Na faixa de 3 mil reais Você indica? Cara Nem sei te falar Mano Eu não indico Tipo 3 conto Eu indicaria Você a juntar mais grana Esperar a pandemia passar E compra um violão Desse aqui usado O preço vai diminuir Ou então vai no P1 Mesmo usado Saca? Ou então melhor Compra o PD14 Da 91 Tá? Eu acho muito mais legal Que esses G-Series É um violão com tampo sólido O acabamento dele É foda E ele tá saindo Por R$2.400 Tá? Com o link Que eu disponibilizei Aqui nas lives Ele tá saindo Por R$2.400 Então como você grava Então mano Como gravar vídeo Com base solo Ah Ué mano Eu faço assim Eu pego a música Aqui né Coloco dentro do programa Ligo a câmera Gravo A música inteira Fazendo a base E depois gravo Outro fazendo Outra base E depois Gravo um terceiro vídeo Fazendo solos Né Ou então eu faço tudo Num Não só Igual aquela Que eu postei ontem Eu fiz tudo Num take só Pra não precisar Fazer base só Aí depois Eu sincronizo isso No software De edição de vídeo Aqui mano Tem autostutorial Aí na internet Só você digitar Como Dividir a tela No Sony Vegas Sei lá qual software Que você usa pra editar Vem pra Santa Catarina Ô Fala Fernando Fernando também é aluno Aí Tamo junto mano Vamos fazer um churras Tô doido pra Pra ir pra essas bandas Daí Pra ir pra Minas Gerais Se o braço Tiver desregulado As cordas quebram Com facilidade Não mano Quatro Eu já falei das tensões É 012 Violões 010 Guitarra Você acha que o Whindersson Toca bem Cara Ele é um cara musical Né Se ele fosse Um músico Ele seria um bom músico Eu acredito Ele ia dedicar E tudo Na última live lá Que eu participei Ele tava né Com a Simone E ele fazendo Segunda voz Pra Simone lá Ele cantou uns forró O bicho tem uma musicalidade Muito massa Ele é muito afinado Então ele Ele tem musicalidade Isso é É muito legal Valter Lima Que patada Foi aquela No cover Do Marcos e Bellucci Ficou legal O som Mano Juro pra vocês Eu fiz aquele Eu tava aqui de bobeira Antes de começar a live Aí eu falei Cara Eu vou gravar um vídeo E pedir pra galera Comentar no vídeo Bom que Posso um vídeo Tocando também Aí foi a primeira música Que me veio na cabeça Tipo assim Era 7h15 Aí eu Sentei aqui Baixei a música Coloquei um clique Nela aqui Rapidão E toquei Porque eu já Já tinha tocado Essa música Antes É uma música Bem assim É bem É bem Como é que fala É Como é que a música É fácil É bem É fácil De você entender As divisões Ali Então Tem muito segredo Não Valeu Mikael Poete O que você acha Dos violões Da Redburn Cara Eu nunca toquei No violão Da Redburn O pessoal Até chegou Conversar comigo Pra entrar lá Em parceria Com a marca E tudo Só que como Eu não conhecia E tal E tava difícil De sair Na época Pra poder Testar Eu não gosto De pegar o instrumento E tocar Pra ver Como é que é Você conhece algum músico Do Cifra Club Não Não conheço Faz Comparando Faz vídeos Comparando Os violões De nylon Beleza Vai rolar sim Qual a sua guitarra Mano Tem algumas Aqui Tem Fender Banes Qual a sua Formação musical A noite Cara A vida Boteco Igreja Sertanejo Dupla Eu nunca estudei Formalmente Assim Nunca Eu estudei Com o professor De guitarra Da faculdade Federal Aqui do Do meu estado Peguei algumas Algumas manhas De harmonia Com ele lá Mas não foi nada Assim também De ah Estudei Tipo um ano Com o cara Não Vamos ver aqui E aí galera Vamos fazer Esse sorteio Que hoje Eu tenho que Realmente Eu tenho que Acabar mais Certo Porque Tenho que Trabalhar Hoje Ainda Responder Mais alguns Perguntos Aqui E a gente Vai Para o Sorteio Beleza Tem algum Exercício Legal Para a Abertura Dos dedos Da mão Esquerda Cara Tem Você pode Simplesmente Relaxar Fazer Isso Aqui No braço Do violão E tem Alguns Exercícios Tipo De um Dois Três Quatro Aí Se você Pula A primeira Casa Com o Indicador E depois Pula Uma Com o Dedo Minimo Você pode Brincando De pular A casa Então vai Ficando Cada vez Mais Difícil Ou Então Pula Duas Casas Aqui Eu nunca Tive Muito Problema Minha Mão É Um Pouco Grande Os Dedos São Meio Grande Nunca Tive Muito Problema Quanto A Isso Mas Você pode Fazer Isso Usar O Braço Do Violão Para Dar Uma Relaxada Assim E Ficar Treinando Esses Exercícios Pulando Uma Casa Depois Pula Uma Casa Com Mindinho Sei lá Tipo Pula Uma Casa Com 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 Anelar Sou Canhoto Tenho Dúvida Porque Não Tem Muita Variedade De Violões Quero Saber Qual Melhor Eu Tenho Takamine GD15 E vi Que eu Lançou GD51 Pois É Mano Eu Não Sei Te Falar Cara Esse GD51 Também Eu Nunca Nunca Toquei Entre uma música E outra Alguém fala No ponto Qual a próxima Música Sim Sim Tem o diretor Musical Próxima Música Papapá PPP Então aí Com o tempo Você já sabe A sequência Das músicas Já fica na cabeça O repertório Que é todo dia Tocando Show Quando eu entrei Na Simone Simari O diretor musical Era o Batera O Júnior Batera Ele não tinha O repertório escrito Ali Do lado dele Ele sabia O repertório De cor Também Ele falava Tal Música Agora Eu já sabia Todas as músicas De cabeça Também Com o tempo Você vai pegando Mas tem um TP O que é um TP É um monitor De computador Que fica ali na frente Com o repertório Também Você já tocou Com a Marília Mendonça Não Eu já toquei com a Marília Não Comprou antes Suas cordas Eu sou endorse Da Solês Eles me mandam Cordas De seis em seis meses Essas imagens que você usa De capa Das suas lives Não Mano É o pessoal Da minha equipe Que faz Para mim Os vídeos Eu que faço Por isso Que fica feia A dos vídeos Essa da live Foi o Júlio Que fez Dos vídeos Eu entro No Canva É um site Aqui Para você Fazer design Eu sou horrível Com design Matheus Pablo Aú Matheus A altura Das suas cordas É baixa Ou alta É média Você gravou O violão Em linha Ou microfonado Eu uso os dois Né mano Vai um sinal De linha E um sinal Microfonado Qual câmera Você usa Usa T5i É Vamos ver Bora para o sorteio Bora O que acha Da Janine É uma marca Clássica Aí né mano Bom pra caramba Tem muito violão Legal da Janine Faz batalha Do Hoffman 220 NT Vai dar Mano Takamine GJ72 Cara Eu nunca nem vi Mano Esse GJ Vai rolar ainda O projeto Ah boa Não Na verdade Não era um projeto Eu tenho uma música Minha Eu ia convidar o Roger Para participar Da música Né Quem sabe Né Como participa Do sorteio Só comentar No último vídeo Qualquer coisa Quantas vezes quiser Ei Tarly Se tem alguma dica Para tocar Música de ouvido Cara Tem Na semana Do violão Sertanejo Teve Sempre tem Coisa minha Falando disso Dá uma sacada Aí depois No Youtube O violão Do vídeo Foi microfonado Em linha Já falei Do Wagner Cimento É Vamos ver Existe algum exercício Para fazer Antes do show Para a mão não doer Cara Sempre eu alongo Né Dou um alongado Ali Pego o violão A guitarra Fica ali tocando Um pouquinho Na verdade Eu aqueço Eu não alongo Eu aqueço Tá Mas a mão não dói Cara Já acostumou Né Muito tempo Assim Dói quando eu fico Muito tempo estudando Né Aí sim O show é uma hora e meia É rapidão Como você faz Para aumentar o violão Na hora do solo No show Então Eu tenho um pedal Né Uma pedaleira Para o violão Aí eu já deixo Programado Um preset Com o volume mais alto Um preset Para a base E um preset Para o solo Não mano Nunca trabalhei com o Neto Tem live do Neto Aqui no meu canal A gente fez uma live Trocou ideia Foi massa Cara O Neto é um cara Super gente fina Um cara massa Pra caramba A gente trocou um papo Trocou ideia massa Aqui Depois você assiste aí Eu fiz uma série de lives Acho que foi uma sete Com a galera massa A galera Os amigos Que a gente vai fazendo Na estrada Teve com o Henrique Com o Marcos Borges Com o Netão Com o Reinaldinho Com o Marcos Paulo Também né Juntos Teve com dois brothers meus Que foi a primeira live Que vivem de música Lá nos Estados Unidos Então a gente falou Sobre como é lá Viver de música lá Foi bem legal né Eles contaram Uns histórias massas Depois vocês procuram ir O que mais que teve Ah o Dudu Castilhol Que toca lá com a Anitta Então foi bem legal E vai ter mais cara Vai rolar uma live aí Com a galera massa Só esquematizando Como eu vou fazer isso Vai rolar com os gringos Também vai ser da hora Vamos ver Vamos ver Estamos encerrando As perguntas aqui Você nos seus vídeos Não usa IR? Não Porque o IR Na verdade é um quebra galho Para quando você não tem Um microfone legal Para gravar né Então aqui eu tenho Dois Noima né mano São microfones Top de linha E mais o som de linha Do violão Que já é bem legal Então eu quero ter O som de linha do violão Então eu tenho Dois microfones Mais o som de linha Então não faz muito sentido Eu usar o IR No som de linha Porque o IR É para ter um som de microfone Então eu quero Ter o som de linha E mais os dois microfones Que eu tenho Então se eu usar o IR Eu teria três som de linha Então por isso eu não uso IR é tipo um quebra galho Mano Quando você tem um violão Que não tem um som tão legal E serve para você Dar uma melhorada Só queria saber Porque eu perguntei Porque eu tenho um Rian Ah bota fé mano Você tem algum trabalho Autoral de guitarra Mano Eu tenho um século Que eu estou para gravar E nunca gravo Sempre é correria Para caramba Esse ano eu falei Que ia gravar Acabei não fazendo Mas tem muita coisa aqui Tipo assim Tem umas aqui Que é só eu gravar as guitarras Já está tudo pronto É Desleixo meu mesmo Você prefere guitarra Com escala clara Ou escura Depende Cara Né Tipo Uma tem um som Um pouco mais fechado Outra um pouco mais aberto Eu gosto dos dois Dicas para afinar bens Treinar com um afinador Ligado Né Isso é bem legal Porque aí você vai sacando O som né E já vai vendo Visualmente Se está afinado ou não Estou no começo de tendinite Cara Procura um Uma fisioterapeuta Eu fiz Algumas sessões Acho que 14 sessões De fisioterapia Com aquele choquinho na mão Aquela coisa toda Exercícios Tomei remédio pra caramba Mas o que ajuda mesmo É a academia Malhar E ter alguns alimentos também Que ajuda Depois você dá uma pesquisada Seu violão tem Refletor pra ver Escala no escuro Não mano Nem sabia que tinha isso Fala sobre o Márcio Cuen Ah o Cuen também Vai vir aqui Vai rolar live Com o Cuen aqui No canal Beleza Ah o Cuen é referência Também né bicho É foda Não Vamos sortear agora Já fechei aqui Zerei o chat Tem um projeto Tocar e cantar Adquirindo seu Em breve estarei Adquirindo seu curso Massa mano Tamo junto aí Tem live com os meninos da Bahia Exatamente Tava esquecendo É que eu tava pensando Só nos violonistas Claro Como que eu poderia esquecer Do Jaguar O Merenda O Gil Caramba Foi muito massa também Quem puder assistir a live Depois de dar uma sacada Foi muito legal Fico louco nos seus vídeos Valeu galera Você se sente realizado como músico? Sim cara Me sinto Eu tenho um trabalho legal Faço o que eu gosto Tem aqui meu cantinho Meus equipamentos Né Então Me sinto realizado sim cara Graças a Deus É Tô cuidando da minha família E vivendo de música né Isso é um presente assim né Ainda mais aqui no nosso país Cara Então eu vou O Luiz Olimpo aí ó Vê se consegue uma live com o Marcão Seria interessante Cara Eu queria demais Então eu vou Vou propor um desafio aqui pra vocês Tira uma foto aí agora ó Vou deixar a pergunta do Luiz Olimpo aí E marca o Marcão Brito Lá do Charlie Brown Tira um print Uma foto Vou até fazer um metal aqui ó Tira o printzão aí da tela Marca o Marcão Marca o Marcão né É boa Mas né Marca o Marcão aí nos stories E fala Participa lá de uma live com o JP Cara Ia ser um sonho pra mim bicho Que eu ouvi demais Charlie Brown Na minha infância E poder Trocar uma ideia com o cara Assim Ia ser Animal Então Se vocês puderem dar essa força aí Todo mundo sai ganhando Vou sair ganhando De trocar ideia com Com um ídolo Assim né E o conteúdo Que vai ser massa Imagina o tanto de história Que o Marcão não tem Eu sempre acompanho o canal dele aqui E tem outras histórias Do Charlie Brown lá né Eu fico pirado assim Eu acho massa demais Aí ó José Bassu Bassu Sou ortopedista Atendinite pode ser evitada Procuro um especialista Com certeza Ele indicará Uma fisioterapia específica Com certeza doutor Eu falei errado Eu fui primeiro No ortopedista Fiz um raio X Da minha mão lá Ah o cara fez exames E aí ele que me receitou A fisioterapia Beleza Boa doutor É isso aí mesmo O que você acha do Marcos Paulo Ah grande músico O MP é foda Toca pra caramba Meu irmão né A gente brinca que a gente é Somos separados Por uma Por uma bachata Ai ai Então é ó Quem tiver interesse Da live com Com o marcão Ai Tirou o print ai Já marca ele lá Vai ser da hora Cara Violão da Yamaha São moção Cara É top Esses dias eu tava pesquisando Também Além da série APX A série nova Que é envelhecido lá E tudo A madeira é Ela tem um processo lá Que eles fazem lá com ela Que é diferenciado Tem o Front Junior Que é o ex Violonista do Gustavo Lá Das antigas Ele é endorsed Da Yamaha Ele tava me falando disso E mano São zeros violão Lá na Harmonia tem Qualquer hora Vocês vão pular E testa Ó Vou postar de novo aí Printa aí galera E marca aí o marcão Fala lá Participa lá Com o JP da live E ser do caramba Tá doido Quanto mais gente postar Melhor né Mas o cara vai Pô Quem que é esse cara né Ia ser da hora galera Vamos sortear esse negócio Logo né José Bassu Isso aí Tô aproveitando Valeu doutor Pô Que honra cara Obrigado Fico muito feliz Pelo comentário aí Galera Vamos sortear agora né Já tamo aí com uma hora de live Eu tenho que trabalhar ainda Um pouquinho Deixa eu abrir aqui a A página aqui do Do vídeo também Link do vídeo Link do vídeo Link do vídeo Link do vídeo Onde está Tá Achei Deixa eu ver Quantos comentários Que nós temos Até o momento Nossa mano 1885 comentários Putz Deixa eu compartilhar Minha tela aqui Com vocês Só um segundo Charles Grimm Vai aí Bora lá né galera Vamos sortear Esse negócio aí Tem algum curso Disponível Para inscrição Tem Meu curso de iniciante Ele sempre está aberto Tá Isso não é por turma É um curso Bem em conta Ele custou R$197 Do zero Ao A primeira música E as suas primeiras músicas Então galera Aqui o site Do sorteio Já peguei Copiei A URL Aqui do 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 vídeo Marques e Belut Vamos copiar aqui Tá carregando Vamos esperar carregar É Demorando Tem bastante comentário Vamos lá Só um vencedor Contagem regressiva De cinco segundos Então vamos lá Hoje eu não vou fazer Suspense não Vamos direto Cinco Quatro Três Dois Um Rafael Gonçalves Cara O som desse Tacaminho é muito top Chega da tesão De ouvir Valeu Vamos ver se o Rafael Tá online Eu acho que ele não Tá online Vamos ver Rafael Está online Rafael Gonçalves Tá presente aí Eu acho que ele não Tá Pelo jeito O comentário Ele não sabia Que tava rolando A live O sorteio E aí O Rafael Está online Mais uma chamada Aí hein Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves Está online Se o Rafael Gonçalves Não estiver online A gente vai Sortear novamente Eu acho que ele Não tá online Rafael Vamos esperar mais um pouquinho Para ver se o Rafael Vai aparecer Tá não Tá não Acho que não Espera mais um pouquinho É não tá Não apareceu Vamos sortear novamente Então Sortear novamente Ele tem que pegar os comentários Todos novamente Enquanto carrega os comentários Coitado né bicho O cara não tava online Uma pena Uma pena né cara Perdeu aí Ó Já carregou de novo Deixa eu compartilhar aqui Bora lá Vamos ver se agora O Felizar Tá online Vamos lá Cinco Quatro Bruno Henrique Eu vou ganhar o sorteio Comentário do Bruno Henrique E aí Bruno Henrique Tá online Tá online Tá online Tá online Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Não tem fotinha No perfil Só tem um B Bruno Henrique Bruno Henrique Cadê 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 O Bruno Henrique Aí O Bruno Tá online Aê Bruno Parabéns Parabéns Manda seu Seu Instagram Aí Bruno Manda aí Que eu já vou te dar Um salve Aqui online Aqui já Bruno Henrique Parabéns Cara Ganhou um bonezão Aí da 91 Quatro jogos De corda Dois de guitarra Dois de violão Limpador aí De instrumento Um limpa Instrumentos Ou limpa corda Ainda não sei E A correia Também Da Solês Cadê o Bruno Manda aí Bruno Seu Insta Já pra eu pesquisar Aqui Marcos Tentando Tentando Surrupiar As cordas Do Bruno Não sei Cara Será que ele saiu Ele Foi chamar Lá no Instagram Deixa eu ver Se ele chamou Aqui no Instagram Bruno Henrique Não Não Mas o Bruno Lá Não tinha B Na imagem Sim É porque O site Acredito ele Que ele Pega o Ele Pega o A primeira letra Aqui do nome Quando a pessoa Não tem foto Saca Até por isso Manda aí Seu Instagram Bruno Henrique Ah Ele já Mandou Bruno Henrique 04 Deixa eu pesquisar Aqui Você Bruno Henrique Bruno Henrique 04 De Minas Gerais Também Caraca O Bruno Já me Segue Aqui Também Massa Mano Deixa eu dar Um salve Aqui Ah Ele mandou Salve Ganhou o sorteio Aê Já me Chamou Aqui É isso Aí Ó O Bruno Também é De Minas Cara Que Coincidência Os dois Ganhadores De ontem Também eram De Cara Que massa Bom que Eu vou No correio Vou fazer Uma postagem Só Vai chegar Quase Tudo No mesmo Tempo Parabéns Bruno Faça Ótimo Proveito É isso Boa Doutor Galera Então é Isso Aí Vou Trabalhar Mais um Pouquinho A vida De músico Não é Só Não é Só Só Viajar Só Glamour Só Rede Globo Ralação Também Então é Isso aí Turma Obrigado Todo mundo Que participou Amanhã Tem Batalha De Violão E Quem Puder Dar Uma Moralzinha E Printa O lance Do Marcão Ia Ser Mó Da hora A galera Falou Deu Uma Ideia Bacana Vai Que rola O Charlie Brown Sempre foi Referência Para a galera Quase Toda Que Acompanha Dessa Galera Mais Nova Que Ver a banda Ao vivo Mas O legado Da banda Continua E é isso aí Galera Obrigado Semana que vem Vai rolar mais live Eu gostei Eu vou ajeitar Aqui a camerazinha Aqui Para a gente Usar ela Para o vídeo Ficar melhor Eu Estou ligado Numa parada Que dá para fazer Que Que dá para Colocar a música Tocando aqui E vocês ouvirem A música Como se estivesse Tocando aí Com vocês E não captando Pelo meu microfone Então eu vou dar Uma configurada Nessa parada E aí Semana que vem A gente volta Com as lives E acho que vai ficar melhor Som e tudo mais Então é isso aí Obrigado Vou continuar Eu gostei desse formato De bater papo Trocar uma ideia Responder as perguntas É legal pra caramba É bom que São as mesmas Repetem muitas perguntas Mas a maioria das vezes A galera A galera é diferente Então é isso aí Galera Valeu Boa noite aí Todo mundo Obrigado Todo mundo Que ficou aí E tem os links Na descrição Do meu curso Que é Para iniciantes Tem o link Do violão Da 91 Guitars Que é o PD14 E vamos ver Vamos ver se semana que vem Eu consigo organizar Para a gente Sortear mais algumas coisas Valeu turma Tamo junto aí Obrigado aí Todo mundo Que é aluno novo Da garagem aos palcos Massa Essa turma aí Foi animal Superou todas as expectativas Estão De marcar aí Uma gelada Em Santa Catarina